Salve galera, bom dia, mais um dia aqui no GENUS Gente, eu descobri um violão aqui no Mega Voice Que é, o negócio não é brincadeira não Eu gravei uma Guarani aqui com violão, ó pra vocês terem uma ideia Olha o som do violão, Jesus! Eu falei, não tem condições Todas as notas lá Vamos pôr a nota normal Normal, sétima, nona Décima terceira Que legal, gente! Uma terça menor, seguida da... um acorde diminuto, né? Acompanha todos os grupos de acorde, cara Uma quarta Sus, né? Sus quart Vou até tocar um pouco aqui, ó Essa sanfona é do teclado, não é do samper não Tchau! Tchau, tchau. 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 Você sente o slide de corda, né? Dá para se ouvir. Vou aumentar bastante aqui para vocês tentarem ouvir. Então os caras capricharam nesses detalhes aqui, ó. E dá para entender que cada uma dinâmica tem uma história, né? Tchau. Dá para solar e dá para tocar a base, entendeu? E tem as articulações também, né? Esse aqui eu vou tentar gravar uma base usando esse violão no teclado, né? Vou tentar gravar uma base nos ritmos que eu estou fazendo para o encomendo aqui para o dono do teclado usando esses violões, né? Tem esse que é interessante e tem esse também. Esse é mais para solo ainda, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza, galera? Olha a máquina aí, ó. Esse teclado realmente está me surpreendendo. Lindo, lindo. O teclado é lindo. Fantástico assim, hein? Vou mexer um pouco aqui para vocês verem, tá bom? Um baita teclado, baita. Eu não tenho nada para falar dos gêneros. Nada. Eu gosto de misturar aqui, assim, sempre quando eu pego no teclado, eu gosto de misturar esse violão, ou guitarra, bom também com guitarra, quer ver que legal? Misturar uma jazz, né? Uma guitarra jazz. E eu gosto de pôr um coro junto, bicho, para solar assim, para improvisar, fica um negócio fantástico. O rol do som do teclado, galera, é um negócio de doido. Eu posso ir cada vez ao trecho. E faço numerous? Muina muito wants quem é estia! Tchau, tchau, tchau! Fim pra mãe do teclado. E agora igual eu c угolendo-te... Miumoмос bem. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí